Não pense que isso é amor, não ache que isso é paixão Ela só quer seu dinheiro e desfilar no seu carro Tá se achando gostoso, dizendo que é o tal O segredo de tanto amor é que você não paga papo Mais um opero pra pagar O seu dinheiro vai gastar Mais um opero pra ele, a puta pro magão vai Mais um opero pra pagar O seu dinheiro vai gastar É você rapaz, não se escolha não sacar E o seu dinheiro vai pagar Ela usa roupa de grifo pra tudo importar, já é da hora Festa boa ela quer estar, camarote só compra um bar E você do outro lado pensando que no fim da festa vai pegar alguém No final vai ficar sem ninguém No final vai ficar sem ninguém Ah, 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 mais um atalho pra pagar Ah, 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 e o seu dinheiro vai ganhar Ah, 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 mais um atalho pra pagar Ah, 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 e o seu dinheiro vai gastar É igual meu primo, ele paga, ele paga, mas ele nunca pega Ah, 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 e o seu dinheiro vai gastar Ah, 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 ah Ah, 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 ah com.br